Porque a mentira muitas vezes tira o crédito de muitas verdades E num país, e num mundo onde a gente vive Onde a credibilidade é difícil de se conquistar Não vamos perder essa credibilidade fazendo uso dessa mentira Hoje é considerado como fake news, né? Hoje tem muita fake news As pessoas hoje mudaram o tema de mentira para fake news Então você quando for compartilhar qualquer informação Qualquer tema, seja político, na área da saúde, da educação Verifique a fonte, verifique de quem é Verifique se é verdadeiro ou não Não vamos espalhar fake news Porque nós só vencemos com a verdade Um abraço todo especial, boa noite E até a próxima com um tema aqui sempre trazendo o melhor para vocês Tete a tete com Ayrton e hoje Daniel Souza do programa Voz do Povo